Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal conteúdo games, o seu canal de games de volta com a gameplay de Joywander, Aventuras Enigmáticas Pessoal, quero deixar meu agradecimento a todos que fazem parte do nosso canal, pela audiência que estou tendo, muito obrigado mesmo Graças a Deus e a vocês, o canal está progredindo, muito obrigado mesmo, e vamos seguir com a gameplay Lembrando que Joywander, o foco deste game aqui é a resolução de puzzles, uma aventurazinha básica, uma gameplay bem gostosinha de fazer E vale muito a pena você conhecer Uma arte linda e uma física muito boa Se você é desse grupo e ainda, por qualquer motivo, não conhece a gameplay de Joywander, aproveita Fica com a gente aí nesse vídeo, dá uma olhada em outros vídeos que a gente tem do jogo Eu acredito que vai te convencer a comprar o jogo, muito legal mesmo, quero deixar meus agradecimentos aqui Para os desenvolvedores da Frozen Pixel, um estúdio localizado na Vassóvia Muito legal mesmo, o trabalho que vocês fizeram aqui E obrigado por ter enviado a chave totalmente gratuita para desenvolver conteúdo, muito obrigado mesmo E aí 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 No vídeo de número 4 A gente Conseguiu pegar aquela Joia Verde Vamos ver o que a gente vai conseguir no final dessa aqui Qual vai ser a cor da Joia que eu não tenho muita recordação Eita 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 Essa Eita Hoje eu estou pior do que nos outros dias E aqui agora, velho Pronto, vou em cima desse aí Agora puxar esse né Não vai puxar não, olha lá, liberou lá em cima Tem alguma coisa para fazer aqui Opa, volta Jumeiro Certo Eu sei que já era um fim, mas não é não E agora? Não entendi aqui, peraí Entendi, entendi Isso A linha ali pessoal Aí a gente vai mexer naquele lá Para acertar lá naquele do fundo Pessoal já sabe, se gostar do nosso conteúdo deixa o like e se inscreve no canal É Faça seus comentários aí Ative o sininho para receber as notificações do vídeo quando a gente postar E aí E aí Consegui agora E aí Tava preso ali Vai lá, agora vai Opa 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 Poxa Poxa Meu Deus Que cara burro Agora sim a gente vai Essa é a joia Que cor? Azul né?